Olá amigos youtubers, sejam todos muito bem-vindos ao Canario ECD Reconstrução. Galera, como sempre, estou maravilhosamente bem, melhorando e espero que cada um de vocês estejam assim também, beleza? Essa aí é a nossa injeção de ânimo para que nós possamos melhorar no nosso dia a dia, tranquilo? Falando palavras positivas, nós fazemos com que o nosso dia venha a ser positivo, tranquilo galera? Amigos, o meu nome é Igor Silva, sou de Betim, Minas Gerais, e hoje meus amigos estamos trazendo para vocês aqui uma super palestra. Uma palestra que eu falo para vocês que é um dos adicesses na sua criação de canários, não só de canários, mas como de animais. Naquilo que você quer criar, naquilo que você quer preservar e dar dignidade. Nós temos o dever de saber da saúde dos nossos pássaros, nós temos o dever de dar dignidade para eles, um ambiente bacana para eles, uma alimentação muito boa. E, sem sombra de dúvidas, um local limpo, um local agradável para que esses pássaros possam viver com qualidade. Hoje nós iremos iniciar uma super palestra que foi ministrada no grupo Formando Canaricultores, no WhatsApp e Telegram, pelo criador e veterinário Sérgio Nicolau. Amigos, é uma palestra muito interessante e penso que vocês irão compreender e entender muitas coisas em relação à saúde dos canários de vocês, beleza? Sem mais delongas, vamos para a palestra, meus amigos! Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite dos administradores do grupo, no qual o Fábio veio conversar comigo no particular, e com a proposta de eu falar um pouco da veterinária e o que o criador não deveria fazer com os canários, que deveria solicitar o médico veterinário. Confesso que foi o primeiro tema que eu falei, que eu não aceitei de pronto, falei, Fábio, espera um momentinho que eu vou pensar, para ver como que eu vou abordar esse tema, né? Porque é um tema muito complicado, e até disse para ele que é um tema curto e grosso. Seria, pessoal, oi, eu sou o Sérgio Nicolau, sou veterinário há seis anos, crio o canário desde os 13 anos, e na verdade a gente tem que chamar o veterinário para tudo. Seria isso a recomendação técnica, né? Então, praticamente acabaria com o tema do... a proposta do projeto, né? E assim, o Fábio falou, Sérgio, fica à vontade, debata o que você quiser debater, e... Então, vamos nessa! Bem, meu nome é Sérgio Nicolau, conhecido por alguns por Serginho, e até para outros mais íntimos, como Xuxa, né? Que é meu apelido de faculdade. Sou médico veterinário, formei na Estadual do Norte de Paraná, na cidade de Bandeirantes, cidade do Paulo Homem-Neghel, que é o criador e juiz de canário também. E fiz o curso voltado para a medicina clínica e cirúrgica de equinos. Trabalhei no Jockey Club, depois de formado no Jockey Club do Rio de Janeiro, depois de formado eu volto para a minha cidade natal, no qual trabalhei quatro anos clínica no cavalo. Até que eu tive um estralo, e que eu me via, amava fazer a clínica cavalo, mas se me perguntasse o que você quer ser, é o melhor veterinário de cavalo do mundo, ou o melhor criador de animais do mundo? E eu não tinha nem dúvida que eu queria ser o maior criador de animais do mundo. E a partir disso eu comecei a me dedicar à criação de animais. Hoje eu crio canário de cor, que é o foco principal, mas tem a criação também de alguma coisa de canário de pote, até mesmo para conhecimento, e criação de várias espécies de pistacídeos e passariformes exóticos. Eu nunca criei, nunca nem tive aves silvestres, só exóticas ou domésticas. E por gostar muito, a gente estuda muito, né? Como eu gosto muito de estudar a parte de medicina veterinária, a parte de biologia, então eu pesquisei muito a fundo a questão de criação de aves e a sua medicina veterinária. Embora seja escasso o material, o conteúdo educativo, ainda tem bastante coisas que dá para somar. Aproveitando o nicho de criação, comecei também a criar alguns pequenos mamíferos, que vai de coelho, porquinha da Índia, hamster, ratos, camundongos, gerbis. Então, minha casa virou um zoológico mesmo. Indo para o tema sugerido pelo Fábio, quando ele falou, Serginho, o que você acha da medicação feita pelo criador, sem o auxílio de um veterinário? É um tema complicado, né? Porque, como veterinário, eu deveria falar que deve se chamar um veterinário. Mas, como criador, eu sei a realidade que o criador passa. Tanto de disponibilidade de veterinários específicos, especialistas em aves, na sua proximidade, quanto custo correlacionado com o valor da ave, que hoje a consulta veterinária é quase o preço do próprio ave. Não que só isso justifique, mas é relevante também, né? E a questão do metabolismo da ave ser muito rápido. E quando o criador tenta a busca pelo veterinário, mesmo assim, o final, na maioria das vezes, é a morte da ave. E com isso, muitos criadores começam a pegar um certo asco ao veterinário. A primeira coisa que eu tenho a dizer a isso, é que existe profissionais e profissionais. Se você chama um pedreiro para construir uma casa e ele faz ela mal feita, você não vai desistir de fazer a casa. Você vai chamar um outro pedreiro. Você leva um carro para arrumar e o cara não arruma direito, o mecânico não arruma direito, volta a estragar, você não vai jogar o carro fora. Você vai procurar um outro mecânico. E o mesmo, na veterinária não acontece isso. Infelizmente, existem profissionais que têm seu grau de qualidade. Muitas vezes, isso é notado, inclusive, pelo preço da sua consulta. E esse profissional, às vezes, o cara leva no profissional, aí ele faz um tratamento errado, pronto. Serviu para acreditar que nenhum veterinário conhece de aves, nenhum veterinário é bom o suficiente para cuidar das aves, e assim em diante. Então, é um erro comum que acontece. Então, pessoal, se você for no mecânico e ele não resolveu seu problema, não é que todos os mecânicos são homens. É que esse, especificamente, não conseguiu resolver o seu problema. Se você foi no veterinário e não conseguiu resolver o seu problema, não é que todos os veterinários são ruins. Apenas que esse não conseguiu resolver o seu problema. Tá ok? Acreditando nisso, quebrando esse paradigma de que o velho vem no veterinário e não adiantou nada, tem também a parte do metabolismo da ave. É muito comum, quando eu trabalhava com cavalos, o pessoal me ligava, você atende vaca? Eu sempre também estudei vaca, porque o meu pai era criador de gado de leite, então eu precisava ajudar o velho, né, que sempre me incentivou nos estudos. Queria uma forma de gratidão, eu sabia de vaca de leite, uma forma de gratidão com ele. Então, o pessoal, ah, Serginho, você é veterinário de cavalo, você atende vaca? No começo, não, atendo. Chegava na propriedade, a vaca já estava caída fazia três dias, já tinha compressão de nervos, por conta que o peso é muito grande, como se a gente ficasse com a perna dormindo, né, quando a gente fica com a perna dormindo. A vaca deitada sobre os quatro membros, pesando 400 quilos, ela vai ficar com a perna dormindo, não tem Deus no mundo que faz essa vaca levantar, porque as quatro pernas dela estão dormindo. Você pode melhorar a hidratação, pode melhorar a nutrição, pode melhorar a energia, pode melhorar a caos, pode melhorar tudo. A compressão de nervos não tem o que se faz. Aí você faz um cavalete, o sistema anatômico da vaca para ficar em pé é complicado. Então, vaca pesada, caiu mais que três dias, é muito complicado. E vocês acham que os criadores de gado, na maioria das vezes, é igual os criadores de canário. Tentam uma coisa, tentam outra, tentam outra. Quando vê que não vão conseguir mais, aí chamam o veterinário. Aí, na hora que chamam o veterinário, já é tarde. Infelizmente, a gente vem passando pelo coronavírus, mas que fica uma mensagem. A gente vê que nem todas as doenças são tratáveis, que nem todas as doenças dá para ser facilmente controladas, que as doenças têm sua taxa de mortalidade, independente se ela está no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, está no Hospital dos Estados Unidos. E o criador que leva no veterinário, muitas vezes ele quer que o bicho chegue feliz e cantando e enxigalando a fêmea. Isso não é uma realidade. Por quê? Depois que o leite derramou, depois que a doença se instalou, ela vai deixar sequelas, ela vai dificultar o tratamento. E, dependendo do tipo da doença ou da resposta imune da ave, da resposta do corpo da ave, não tem veterinário, não tem médico no mundo que resolva. Então, o coronavírus demonstrou bem isso. Então, espero que vocês comecem a enxergar com outros olhos essa questão do veterinário, entender que ele não faz milagre, ele faz tratamento. E tem coisas que não tem que ser feita. Mas, novamente, pessoal, não é nem 8 nem 80. Ah, o sargento falou que tem que pegar imunidade. Faz 7 meses que eu não troco grade nem jornal no meu criatório. Não é isso, tá? Limpeza é bem-vindo em qualquer lugar. É só que... Eu até explico aqui para as meninas que trabalham aqui no criatório. Mas, aqui, é uma criação. Não é um hospital, não é um laboratório, é uma criação. Tem que ter uma limpeza, tem que ter uma desinfecção, tem que ter um protocolo de sanidade, mas não é um hospital. Não quero... Nem quero que seja um hospital. O que eu estou falando para vocês é um perfil meu. Foi um raciocínio que eu criei durante esses 16 anos, criando canábio e 6 anos de veterinário. Tem veterinários que pensam no sistema de esterilidade. De, não, isso daí não pode ter, isso não é flora normal, não pode haver nenhum. Eu já tenho os meus receios quanto respeito, não sou dono da verdade, mas eu ainda acredito no que eu acabei de falar para vocês, que tem que ter uma certa imunidade no plantel, para, se um dia você fazer um erro de quarentena, de bloqueio, de sanidade, um erro de sanidade, que você não perca o plantel inteiro. Eu já vi vários casos assim. Ah, Serginho, aquele criador, ele tinha, nossa, o cara era metódico para a limpeza. O cara esterilizava as grades, tantas vezes por mês, com o vassoura de fogo, fazia isso, aquilo, aquilo, e de repente começou a dar problema nos pés dos canários, começou isso, começou aquilo, perdeu os canários todos. Onde eu quero chegar com esse papo? Quero chegar na questão de imunidade. Se tem alguma coisa que os criadores têm a obrigação de fazer, é aumentar a imunidade do plantel. Como aumentar a imunidade do plantel? Aí é um assunto bem amplo, a gente pode até discutir isso aqui. Mas o principal é não deixar estresse. O que é o estresse? Estresse é quando alguma coisa não está ideal para aquela espécie, na fisiologia daquela espécie. Ou seja, se ela passa sede, se ela passa calor, se ela passa frio, se ela passa fome, se ela está com superpopulação, se ela está brigando com o canário da galhada do lado, se ela está com muitas fés na grade, liberando amônia, aquela amônia está entrando para o nariz, está acabando com a velozidade, aquilo vai causar um estresse para a ave. Várias coisas que não é ideal, do ambiente ideal, vai gerar um estresse. E esse estresse libera cortisol, que é um hormônio, que é o similar dos corticoides, que a gente usa como anti-inflamatório. Esse cortisol é o corpo liberando anti-inflamatório. Se o corpo está liberando um anti-inflamatório próprio, o corpo, as pessoas acham que isso é bom, não. Ela está liberando um anti-inflamatório, só que a inflamação, a imunidade é uma inflamação. As células de defesa do nosso corpo é uma inflamação. Então, quando o nosso corpo começa a liberar um corticoide, um anti-inflamatório, ele está diminuindo a imunidade. Então, a função do criador é estar cuidando dessa imunidade do plantel, fazendo que a sua instalação, que a sua estrutura, seja favorável para o melhor nível anti-estresse da ave. Hoje, por exemplo, eu não tenho controle de temperatura. Aqui em Londrina, ontem foi um calor, eu dormi com o ar-condicionado ligado, e hoje amanheceu muito frio. Eu nem cheguei a olhar aqui, mas amanheceu muito frio. Eu vou até buscar esses dados para vocês da temperatura de hoje. Essa variação de 8 graus em um curto período, isso para a ave é igual um tiro na cabeça. Inclusive, eu perdi duas aves hoje, que a gente chama de morte súbita. Morte súbita por variação de temperatura. E são aves que estavam normais, aves que estavam super bem aparentemente em saúde, e tem a morte súbita. Se uma ave já doente, ela não seria considerada morte súbita. O criador sendo responsável pela imunidade, pela estrutura das aves, conhecer o que as aves precisam, quem tem que se preocupar com a questão de doença? É o veterinário. Por isso, é importante um veterinário dando apoio ao plantel para fazer o preventivo. Em aves, existe muito tratamento, existe cura, existe sim, o pessoal fala que a ave ficou doente e já era. Não é bem assim, a ave tem cura sim. Aqui na maioria das vezes já era porque o criador trata errado, inclusive pega na mão na hora errada e a ave acaba de morrer na mão. Porque o bicho já está com uma dispineia aguda e o cara vai lá e pega na mão para dar um garazone do bico. Ali aumenta o batimento e fecha a glote mesmo, morre na hora mesmo por falta de oxigênio. Então, na maioria das vezes tratamento errado. Vejo muito, 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 muito tratamento errado feito por criadores. É comum usar frases pô, mas é melhor eu tentar fazer alguma coisa que não fazer nada. Sabia que eu já parei para pensar que às vezes era melhor não fazer nada. Porque eu acho que chega passado da metade os erros em tratamento do que acertos e que a própria ave tem um mecanismo de defesa próprio que às vezes se deixasse ela quieta lá não dasse tanto remédio errado ela sobreviveria. Então é isso, pessoal. Vou estar liberando aqui agora então acredito eu tentando abordar somente o tema que o Fábio me propôs depois ele até falou Sérgio, realmente é um tema complicado vamos deixar aberto mas vou tentar aqui o máximo manter dentro da veterinária a importância do veterinário no plantel a importância de não medicar. Pessoal, então estou à disposição podem fazer as perguntas não deixem de fazer uma pergunta acreditando que ela seja uma pergunta fraca uma pergunta ignorante pois a sua dúvida pode ser a dúvida de outro e se tem dúvida estamos aqui para ajudá-los. Infelizmente muitas eu não poderei responder porque sou inclusive proibido por lei de fazer uma consulta veterinária uma consulta médica por telefone ou por internet então é complicado eu posso vou estar falando um pouco da ideia macro e do resto que for relacionado a manejo algumas dúvidas aí de que já é de conhecimento popular eu vou estar dando a minha opinião pode ser? boa tarde João Paulo protocolo de sanidade água sabão e água sanitária são suficientes para limpeza de grado de bebedores e demais acessórios? João Paulo eu considero que esse trio é igual aquele segurança magrelinho que que fica no estabelecimento no banco com o cacetete na mão nem revolver ele tem só dele estar ali já inibe muita coisa inibe muito furto muito problema só que se a coisa apertar ele não consegue sozinho tá água sabão com água sanitária ela mata 99% das bactérias isso que se não tiver matéria orgânica junto ou seja você precisa primeiro limpar lavar e depois utilizar a imersão com água sanitária na concentração correta mas mesmo assim alguns tipos de vírus alguns tipos de esporos fúngicos e alguns tipos de protozoários não vai estar pegando tá ok? mas sem dúvida já é um belo doma a segurança então é isso aí meus amigos fiquem super atentos com a segunda parte da palestra que vem muita coisa boa interessante você saber sobre medicamentos saber né questões de doenças e saber como você deve agir quando acontece isso no seu canaril amigos um forte abraço pra todos e aguardo todos vocês na segunda parte da palestra até mais fiquem com Deus tchau fui tchau 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 tchau